No Vietnã, a explosão de uma fábrica de fogos de artifício matou pelo menos 21 pessoas. Mais de 100 ficaram feridas. Dezenas de funcionários trabalhavam na hora do acidente, mas a maioria conseguiu escapar. A explosão atingiu várias casas. Muitos feridos tiveram queimaduras graves. 34 corpos foram resgatados do navio de imigrantes que naufragou ontem perto da ilha de Malta. 206 pessoas sobreviveram. As ilhas do sul da Itália recebem uma crescente onda migratória. Confrontos entre ativistas e adversários dos direitos gays levaram 67 pessoas para a prisão na cidade russa de São Petersburgo. Os gays participavam de uma manifestação pelo Dia Internacional da Saída, data criada para encorajar os homossexuais a se assumirem.